E o calor continua, então você precisa de ventilador. Mesmo que você já tenha um ar-condicionado aí na sua casa, não deixe de colocar um ventilador. Nós temos variedade em ventilador, você pode colocar em qualquer ambiente da sua casa. Nós temos maiores, menores, de 3 pá, de 4 pá, de cores diferenciadas, no escovado, no preto, no branco. Então a cor que você precisa, também você vai encontrar aqui na Montandes. Venha dar uma olhada. Você que tem casa na praia, você já colocou um ventilador? Precisa muito com esse calor que está fazendo. Então você dá um pulinho aqui na loja que você vai encontrar os ventiladores em alumínio. Tranquilo para você, para não ter aquele problema de oxidação. Eu tenho bastante ventilador que chegou mais agora para esse calor. Então você venha, você vai ver, a gente vai explicar como você usa o ventilador, como o eletricista coloca o ventilador, para que você não tenha despesa mais no futuro. Uma dica que eu quero te dar é quanto à limpeza do ventilador. E isso a gente ensina a você como limpa o ventilador na hora da sua compra. Vem aqui na Montandes que nós vamos explicar para você direitinho. Não vamos esquecer também que aqui na Montandes, você encontra tudo o que você precisa para iluminar a sua casa. Para todos os ambientes você vai encontrar aqui. Para a sua chácara, para o seu apartamento, para a sua casa. Tudo em matéria de iluminação você vai encontrar aqui. Nós começamos o ano, nós vamos ajudar muito mais do que nós já ajudamos os nossos clientes. Nós vamos ajudar antes da compra e após a compra também. Então você vem na Montandes. Se você quiser trazer a sua planta, você pode trazer que nós vamos te ajudar. E se você quiser que nós vamos até a sua casa, nós combinamos com você e vamos até lá para ver que tipo de luz, quantidade de luz que você precisa na colocação. Venha para Montandes. Nós ficamos aqui na Governador Pedro de Toledo, 1634, que fica entre a Floriano Peixoto e Riachuelo. O nosso telefone é 34229416. Nós temos o Facebook para você dar uma olhada também nas peças que temos aqui. Venha! Tchau! 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 Tchau!